Olá gente, já começamos mostrando essa linda espécie, uma bela sabiapoca. Você conhece? Diga nos comentários para nós. Ela está aqui se deliciando com um banho maravilhoso. Veja que sensacional, o maravilhoso corrupião e seu lindo canto. Agora a majestade, sabia a laranjeira. Indo para o nosso bebedouro, nos deparamos com essa cena linda. Um casal de rolinhas brancas matando a sua sede. Logo chega uma rolinha vermelha, para se saciar também. Agradeço a você que nos assiste. Gratidão. E aqui nos deparamos com um maravilhoso. Pitiguari, escutem o seu belo canto. Diga nos comentários se você já viu.